Olha, nesse momento eu tô mandando mensagem, adicionando, salvando os dados e prospectando pessoas que trabalham no mercado de locação de veículos em São Paulo de forma 100% automática. Eu vou mandar uma primeira mensagem, vou mandar uma segunda, vou mandar um link de um calendário pra agendar uma reunião de forma automática e aí é só tirar pedido e fechar uma venda. Esse processo, ele tem potencial pra trazer algo em torno de 20 a 30 clientes todos os meses de maneira 100% automática. O teu papel vai ser entrar numa reunião, entender a necessidade, apresentar a solução e fechar uma venda. Dessa forma, você tem um processo 100% automático pra prospectar pessoas do segmento locação de veículos para a sua agência, sem precisar se esforçar, sem precisar investir em ferramentas caras ou aumentar muito o teu time. Mas pra você entender exatamente como eu cheguei nisso, eu vou precisar voltar pro início. Ó, há um tempo atrás eu lancei um vídeo falando sobre como montar um processo de prospecção de maneira 100% automática usando o chat GPT. E falei, se tivesse muito comentário, se tivesse muita interação, eu ia gravar um vídeo específico pro nicho que mais se repete. Nesse momento, eu vou montar do zero, 100% do processo de prospecção e vendas para uma agência de comunicação. Dentro desse processo, o que nós vamos ter? Matriz de inteligência comercial, definindo um segmento de prospecção onde você ganha mais dinheiro e você tem maior propensão de compra. Template de e-mail, pra que você consiga se comunicar usando uma estrutura extremamente persuasiva que não vai deixar o seu e-mail ser ignorado e ser esquecido na caixa de entrada e mostrar os benefícios de ter você como cliente. Roteiro de ligação, como eu faço uma ligação pra todo mundo que abriu meu e-mail ou até mesmo que me respondeu agendando uma reunião com potencial cliente, qualificado com potencial de compra que é só mostrar a sua proposta e tirar um pedido. Perguntas e estruturas de diagnóstico, como eu crio um roteiro onde eu faço um diagnóstico orientado às metas do meu cliente e não ao produto que eu vendo. Proposta comercial, e-mail, dois campeões e por último, estratégia de fechamento. Eu vou fazer isso usando o chat GPT, ou seja, com pouquíssimo esforço e alta eficiência. Agora é o seguinte, eu escrevi um prompt, tá? O que é prompt, Tiago? Prompt é uma estrutura de texto que é copiar e colar e usar pra reproduzir esse mesmo processo dentro de qualquer outro nicho ou até mesmo criando pra sua agência, pro seu negócio, já tendo o teu nome e tudo certinho. Pra eu liberar esse prompt, que dá muito trabalho de construir, eu quero pelo menos 200 comentários. Pra gente chegar em 200 comentários, vamos fazer duas coisas. Primeiro, comenta qualquer coisa aqui, comenta obrigado, né? Segundo, manda pra pelo menos duas pessoas que você conhece que precisam vender mais. Por quê? Mesmo que eu esteja falando especificamente para agência, isso aqui que eu vou mostrar serve pra qualquer nicho e você pode adaptar pra qualquer tipo de negócio. Ó, e usando a inteligência artificial, analisando as métricas do meu canal, eu vi que tem muita gente que assiste o conteúdo do canal e não é inscrito. Se você é um desses, cara, você quer aumentar a tua chance de sucesso, ter mais receita e não precisa ficar pesquisando no YouTube onde tá o canal da Growth Machine ou até mesmo descobrir se tem um vídeo novo. Inscreve no canal, marca no sininho pra ser notificado e deixa a sua curtida. Quando você curte esse vídeo, você informa pra mim e pro YouTube que isso é um conteúdo bom. Isso vai fazer com que eu produza mais conteúdos como esse pra te ajudar a vender mais. Agora, pra montar um processo de prospecção para uma agência de comunicação, eu vou usar uma estrutura que a gente chama de prompt. O que é a estrutura de prompt? São as perguntas prontas do que eu preciso pra conseguir chegar nesse nicho. O primeiro passo pra gente ter um bom processo de prospecção é definir quem é o cliente ideal. Ou seja, qual que é o nicho que eu vou atrás. Pra você fazer isso, existem duas possibilidades. Possibilidade número um é você analisar teu histórico de vendas, vendo aonde que você ganha mais dinheiro. Possibilidade número dois é você usar o que a gente chama de hipótese de nicho. É você parar junto com o teu sócio, com a tua equipe, fazer um grande brainstorm, buscando. De todo mundo que você já vendeu no passado, quem que te deu mais dinheiro e onde vai ser mais fácil bater as suas metas. Nesse exemplo, eu vou considerar que o ICP, ou o perfil de cliente ideal dessa agência, são locadoras de veículos. O que que acontece? Gente, entenda. Prospectar dentro do mercado de comunicação e de publicidade é um grande desafio, porque é um oceano muito vermelho. Toda esquina tem uma agência de comunicação que jura que é melhor, que entrega resultados e que traz performance. Considerando isso, a maneira mais inteligente de você se diferenciar é você achar um nicho. Por quê? Uma coisa é eu contratar uma agência que vende pra todo mundo. Outra coisa é eu, sendo dentista, contratar uma agência especializada no mercado odontológico. Uma coisa é o dono de uma empresa de locação de carros ir atrás de uma agência aleatória. A outra coisa é eu ir atrás de uma agência que só atende outras locadoras. Quando você nicha, você faz com que o teu perfil de cliente te perceba com mais valor. E outra coisa, quando você for abordar ele, além de você trazer os cases certos, porque você vai citar outras locadoras que você já ajudou, você sabe quais são as principais dores desse nicho. Então, o que eu fiz? Eu criei uma estrutura de texto. Se esse vídeo passar de 200 comentários, eu vou publicar esse prompt. Por que eu não libero o prompt agora, Tiagão? Montar esse mesmo processo pra uma agência de comunicação, a minha empresa cobra 42 mil reais na média. Tem alguns casos que a gente chega a cobrar mais de 200 mil, de acordo com o tamanho e a complexidade do time. Tem alguns casos, quando a empresa é um pouco mais simples, que a gente consegue disponibilizar esse mesmo processo dentro de um acompanhamento de um ano por 42 mil reais. Inclusive, se você quiser esse diagnóstico entender se faz sentido você trabalhar junto comigo e fazer isso na metade do tempo comigo revisando o teu processo, vou deixar um link pra você fazer um diagnóstico gratuito aqui no primeiro comentário. Primeira coisa, acessa o chat.pt, que fica no chat.open.a.chat. Se você não tem uma conta, vai lá, que uma conta você consegue usar isso tudo aqui gratuitamente. Às vezes tá um pouco sobrecarregado, porque tem muita gente usando, ele vai dizer que você não vai conseguir usar agora. Espera um pouco mais, entra de noite, entra no final de semana, uma hora você vai conseguir criar tua conta. Beleza, agora vamos pro prompt. Primeira coisa que eu falei que a gente ia usar é matriz de inteligência comercial. Só que antes de eu ir pra matriz, eu preciso pedir que ele faça algumas coisas pra que essa estrutura funcione. É como se eu estivesse treinando o chat.pt. Então, a minha estrutura de prompt, ela vai fazer o seguinte, ó. Prompt 1. Vou jogar o prompt. Haja como nome do cliente potencial. Locadora de veículos. Diretor. Presidente. Localiza. Tô botando uma bem grande. Liste seus três principais desafios para 2023. Ponto de bala, resposta sucinta e objetiva. Vou mandar ele fazer. Aí, pra isso ficar bem real, eu tô pegando o nome de uma pequena empresa real, tá? Até mesmo pro chat de PT ter dado pra poder trabalhar isso. Tô pedindo. Haja como Pedro Pareto, CEO da Transnet, Locadora de Veículos. Liste seus três principais desafios para 2023. Ponto de bala e resposta concisa e objetiva. Então, aumentar a frota de veículos, implementar tecnologia e manter atualizada. Peguei os problemas dele. Agora, eu vou pedir o seguinte, liste os principais sintomas para cada um dos desafios. Eu tô fazendo o chat de PT ir pra uma visão oposta que normalmente ele iria. Porque ele iria já falar do produto. Pedir. Aumentar a frota de veículos. Demanda de clientes crescente. Números insuficientes de veículos para atender a demanda. Capacidade financeira limitada para poder comprar novos veículos. Dois, implementar tecnologias de pronta. Falta de conhecimento. Resistência dos funcionários. Investimento financeiro. Três, manter-se atualizado e com o governo. Dificuldade de acompanhar mudanças. Necessidade de atualizar constante. O que acontece? Ele trouxe os principais desafios. Só que eu vou levar agora para os desafios de marketing. Concluindo isso, eu já preparei tudo o que eu preciso para agora entrar na construção do processo. Nesse momento, eu volto no prompt e vou começar a pedir o que eu preciso de estrutura. Vou jogar a estrutura que eu tô pedindo. Tá tudo aqui no prompt. Basicamente, o que eu tô pedindo são, agora, gostaria de criar uma sequência de saída. Vou modificar a palavra saída por prospecção. Por e-mail, telefone e WhatsApp. De nove pontos de contato para fazer com que o cliente potencial. Vou botar o nome da empresa que eu botei aqui em cima, que eu treinei ele para entender os problemas. Respondendo a minha prospecção. Eu uso a seguinte estrutura para cada mensagem. Uma pergunta baseada em um dos sintomas. Acima. Um teaser. Um recurso potencial que pode ajudar a aliviar a dor do sintoma mencionando a pergunta. Olhando para alguém que vende serviço de publicidade e propaganda para uma locadora de veículos. Um recurso potencial para ajudar a aliviar os sintomas mencionados na pergunta. Olhando para alguém que vende serviço de publicidade e propaganda para uma locadora de veículos. CTA. Uma pergunta simples para obter uma resposta. Sendo o objetivo agendar uma reunião de diagnóstico gratuita. Onde vou analisar a estratégia e propor um plano de ação. E-mail 1. Abertura. E-mail 2. Case de empresa do mesmo segmento. E-mail 3. Verdadeiro valor de usar o meu produto. Pode ser produto ou serviço. 4. Fechamento de porta. Reforçando que caso não tenha uma resposta, vou entender que não é uma prioridade. Vou pedir agora mensagem do WhatsApp. 3 mensagens do WhatsApp adaptando a estrutura de e-mail ao WhatsApp. 3 mensagens do WhatsApp adaptando a estrutura de e-mail para o WhatsApp. Solicitei. Ele leva um tempinho agora processando porque eu estou pedindo algo bem específico. Agora ele já acabou e está adaptando as mesmas mensagens que ele fez em cima para o WhatsApp. Concluiu. Preparou todas as mensagens. Preparou toda a estrutura. Agora o que eu preciso fazer? Eu vou copiar isso. Eu vou jogar dentro de um Word, dentro de um Docs e vou revisar e melhorar. E eu posso pedir ajuda dele para ir melhorando os pontos que não estiverem corretos. Por último, a gente vai agora pedir duas coisas. O roteiro de ligação, para a gente usar a mesma estrutura para fazer uma ligação fria. E as perguntas de qualificação, considerando o perfil de cliente que eu estou indo atrás. Eu pré-cetei alguns pontos importantes. Então a primeira coisa que eu falo para o chat e a PTE é continuar a mesma lógica para criar um roteiro de ligação. Segundo, pergunta de qualificação. Eu quero que você escreva agora as perguntas para qualificar os leads, baseando no fato que eu estou vendo para empresas que tem mais de 20 colaboradores, que fatura mais de 2 milhões por ano, e quais perguntas que eu posso fazer para não ser muito invasivo, para não entrar muito na privacidade do cliente. Vou mandar ele gerar. Esse prompt, especificamente, ele precisa ser um pouco melhorado, porque ele continua sendo muito objetivo. Eu tenho que treinar melhor a inteligência artificial a fazer isso de uma maneira mais eficiente. Só que ele criou uma estrutura muito eficiente, que funciona de maneira absurda para dentro dessa abordagem. Nosso próximo passo agora é criar o roteiro de vendas. Todo o processo comercial. Eu preciso de três coisas nessa etapa. Roteiro de diagnóstico, como eu faço a primeira reunião para identificar desafios e problemas. Modelo de funil, quais são as etapas do meu funil, como eu toco essas oportunidades. E, por último, apresentação comercial. Um e-mail que a gente tem que ter dentro de vendas é o que a gente chama de Champions Letter ou o e-mail dos campeões. E isso é justamente o tópico da parte 2 de como criar um processo de prospecção e vendas para uma agência de comunicação. Dois pontos importantes. Não quer perder esse conteúdo? Marca no sininho, porque assim eu te notifico assim que eu lançar. Segundo ponto. Eu só vou lançar o prompt completo se bater 200 comentários. Se você ainda não compartilhou com ninguém, aproveita e compartilha agora. Ah, e se você quer entender como funciona a prospecção automática dentro do chat GBT, tem um vídeo aqui sobre isso.